Olá, boa noite! Você vai acompanhar agora os melhores momentos do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2017, edição de número 71. Este evento é realizado pelas organizações Romulo Maiorana. 21 candidatas disputam o título aqui no Hangar, centro de convenções da Amazônia. Vamos começar o desfile com as apresentações individuais das candidatas. Emily Cardoso Martins, de 26 anos, representou o Monte Líbano. Ela usou a fantasia Rudá, a sinfonia do amor Arauá. Arauá era uma bela índia entre as Amazonas que se apaixonou, mas seu amado foi morto por uma cobra grande. Implorou a Rudá, Deus do amor, que tirasse sua vida para reencontrar o seu amor. Marclisa Jennifer Veloso de Souza, de 18 anos, foi candidata do Clube dos Empregados da Petrobras, CEP. Ela usou a fantasia Princesa Louçã e as Águas do Grão-Pará. Ela teria o primeiro encontro com seu amado, mas ao sair, molhou-se na chuva e tornou-se uma bela sereia. Alana Caroline Ribeiro Rodrigues tem 18 anos e foi candidata da Associação de Engenheiros Agrônomos do Pará, a EAPA. A candidata usou a fantasia Joana d'Arc, a donzela guerreira. Joana d'Arc foi uma importante personagem na história francesa. Foi condenada à morte na fogueira e canonizada em 1920. Samely Fernanda Chaves Costa, de 26 anos, representou o Pinheirense. A candidata usou a fantasia Carcará, o Falcão do Sertão, inspirada em um dos maiores sucessos da cantora Maria Bethânia. Carcará é uma águia destemida, voa alto e radiante no céu, sobre o chão do sertão. Carcará, vem a mata e com... Marina da Glória Maranhão Tomás tem 27 anos e representou o Tênis Clube. A candidata usou a fantasia Fúria de Titãs, a Odisseia de Adrômera. Adrômera é uma guerreira de Argos, que lidera um exército humano contra o ataque de seres do submundo e que acredita que pode enfrentar até os mais poderosos titãs. Ana Paula Mello Teixeira tem 25 anos e representou o Paraclube. A candidata usou a fantasia Sirena, a rainha das Procelas. Sirena é uma bela nereida que foi considerada impura pelos deuses do Olimpo e foi obrigada a habitar as profundezas do oceano, onde seduzia navegadores e trazia ao fundo embarcações carregadas de ouro. Clícia de Cássia Figueiró Lima Pinheiro, de 19 anos, representou o Pai Sandu. A candidata usou a fantasia O Magnífico Big Bang, com referências ao Palácio de Westminster, onde está a torre com o relógio, que é um dos maiores símbolos britânicos. A fantasia também homenageou as rainhas do mundo. Elane das Chagas Barros tem 23 anos e representou o Clube dos Oficiais da Polícia Militar, COPM. A candidata usou a fantasia Moacara e o ritual de ressurreição Monangapiri. Índia guerreira intermedia os poderes do infinito. Ela veio realizar a ressurreição de Mohangapirish, as múmias tapajônicas. Lohana Letícia Rosário Antunes foi a candidata do Clube de Engenharia. Ela usou a fantasia Emma Frost, a rainha branca, o poder do diamante. Com o poder de ler as mentes, ela passou a atuar no Clube do Inferno. Conseguiu manipular as mentes dos membros do conselho e assim foi coroada a rainha. Renata da Silva Pinheiro, de 20 anos, foi a candidata da Tuna Luso. Renata usou a fantasia Conchita Citron, a dama da Rosa de Segóvia. Conchita tornou-se uma famosa mulher toureira com um temperamento forte. Virou deusa da arena e dedicava as vitórias à Santa Rosa de Segóvia. Rúbia Neves Abate tem 20 anos e representou o Grêmio Literário e Recreativo Português. A candidata usou a fantasia El Carnavalito, uma tradição de alguns países sul-americanos, manifestada em um cortejo que anuncia a chegada do carnaval. Paula Rodrigues Pinheiro, de 19 anos, representou a Associação do Tribunal de Contas do Estado do Pará e Ministério Público do Pará, a STSEMP. A candidata usou a fantasia Ali Rose, sedução burlesca. Ali é uma linda jovem que escapa de um futuro incerto e vai parar em um majestoso teatro em Los Angeles. Diana Arrubia Mota, de Oliveira Santos, de 21 anos, foi representante do Bancrévia. A candidata usou a fantasia Atarva Veda, magia indiana, a expressão através do som e da dança de textos sagrados do hinduísmo, com hinos, técnicas de magia, que tem a cura para doenças e encantamentos de serpentes. Alessandra Mendonça Reis, de 19 anos, foi a candidata do Clube dos Advogados. Alessandra usou a fantasia Veneno, o pecado no mundo. Na formação da humanidade, segundo o cristianismo, habitaram na Terra um homem e uma mulher, que foram envolvidos por uma serpente, que comeram o fruto proibido. Jennifer Raiani Alves de Oliveira, de 22 anos, foi a candidata da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, a SUBSAR. Jennifer usou a fantasia Perséfone, a rainha do submundo. Perséfone era a deusa da terra e da agricultura. Na mitologia grega, ficou conhecida como rainha do mundo infernal. Tayane Yukari Miranda Yamada, de 24 anos, foi a candidata da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB. Tayane usou a fantasia, a honorável Tomoe Yoshinata, e os segredos de uma samurai. De pele branca e belos traços, Tomoe foi a mais temida guerreira samurai na história do Japão. Emily Borges Alcântara, de 23 anos, representou o caça azul. Ela usou a fantasia, de pequena notável, a Brazilian Bobshell. Maria do Carmo Miranda da Cunha lutou em busca aos seus sonhos e mergulhou na musicalidade brasileira. Música Taís de Fátima Gonçalves, tem 21 anos, representou a Associação Desportiva e Recreativa dos Funcionários do Banco do Pará. As BEP, a candidata usou a fantasia Mint, uma divindade egípcia. A Mint é a guardiã do Lago de Fogo, devoradora dos corações pecadores dos egípcios. Música Ariella Cristina Reglobato, de 24 anos, foi a candidata do Caixa Pará. Ariella usou a fantasia Ator, a senhora do Ocidente e deusa do amor. Ator foi uma deusa do Egito ancestral, que possuía o domínio sobre todas as criaturas. Música Taís Pérez de Amorim, de 19 anos, foi a candidata da Assembleia Paraense. Taís usou a fantasia Glinda na Cidade das Esmeraldas, inspirada em Winket, premiado musical da Broadway. Conta a história de uma bruxa boa do norte, que vivia na terra de Oz. Música Valéria Cristier Xavier dos Santos tem 21 anos e foi a candidata do Clube do Remo. Ela usou a fantasia na alma de todo paraense. A vida é sempre outubro. O mês de outubro é marcado pela forte demonstração de fé do paraense com o ciro de Nossa Senhora de Nazaré. E para apresentar a grande festa, surge a dançarina de Carimbó. Música Você acompanha daqui a pouco o resultado do concurso Rainha das Rainhas 2017. Voltamos com os melhores momentos do concurso Rainha das Rainhas 2017. Depois do desfile individual, acontece a apoteose, que é o momento em que as candidatas se apresentam pela última vez para os jurados e para o público. Música Música Agora chegou a hora de saber quem ganhou o título de Rainha de Princesas do Carnaval deste ano. Vamos então ao resultado do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2017. A quarta Princesa do Carnaval 2017 é... Taís Pérez da Assembleia Paraense. Música A terceira princesa... É a candidata do Grêmio Literário Português, Rubia Neves Abate. Música Tivemos um empate, ou seja, a Rainha da Rainha do Carnaval este ano tem duas primeiras princesas. Exatamente, isso demonstra que elas foram acirradas o tempo todo no quesito fantasia, quesito beleza. Duas primeiras princesas, duas primeiras princesas esse ano e eu vou anunciar a primeira para vocês. A Alessandra Mendoza do Clube dos Advogados. Olha, eu não sei se vocês já perceberam, mas afinal... Deu repá. Deu repá. E agora, vamos anunciar a Rainha das Rainhas do Carnaval 2017. É a Rainha do Pai Santos. Clícia Figueirão. Muito obrigada, meu Deus. Eu estou muito feliz. Obrigada, meu Deus. Quanto tempo de preparação? Os dois meses. As primeiras horas deram? Deram. Graças a Deus, eu estou muito feliz. Obrigada, meu Deus. Obrigada, minha família. Obrigada, minha equipe. Obrigada, Pai Sandu. O primeiro título do Pai Sandu. Ai, meu Deus. A gente agradece a sua companhia. Fique agora com os melhores momentos da Rainha 2017. Tchau. 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 Domingo Maior. Oferecimento. Cerveja Tijuca. Uma nova experiência. Tchau.